Filomeno Paixão Ratoli e Hira Cneba, jornalista Cira e Redifício, Ministério do Interior, Matadoro Dili, Segunda Neho de Arraseita e Informação Falso, Nebe, Macfosa e Remédia Social, Conabá, Bando Cidadão Sina, Labeletama, Maitimor-Leste. Filomeno Paixão Ratete e Cidadão Sina, Nebe, Tama, Timor-Leste, Maitim, Tem que livre o coronavírus, Tama, Hira, Cidadão Estrangeiro, Rumo, Afetado, Onac, Coronavírus, Governo, Lautorizato, Tama, Iha, Nassau, Ne. A Cidadão Sina, Maitimor-Leste, 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 Conforme o artigo 23 e o artigo 11, portanto, se não se desconfiam e moram na verdade. Informação na hora do lado. Portanto, tem que ser uma boa ideia desde que sejam livres o coronavírus. O vírus coronavírus é a província de Wuhan, China, em Macamate, em Atos Toluracin, no vírus espalho, na nação de Balo e na Europa, na Ásia. Napoleão Xavier Batli Saramento, Xiamen. O vírus coronavírus, Xiamen.